Depois de dois anos, a Feicom volta com um brilhantismo incrível, com presenças marcantes, como a Cortag, né? Que recentemente falamos durante a revestir. Pedro Rocha, você como diretor comercial dessa área da construção civil, tem uma multiplicidade de produtos aqui incrível. É verdade. Primeiramente, é com grande satisfação que voltamos, a feira voltou, isso é muito bom. A Cortag é uma empresa, como você mesmo disse, que vem crescendo de uma forma bem significativa nesse segmento. Da construção civil, trazendo e agregando cada vez mais soluções, não só para a linha de assentamento, como também, por exemplo, para a linha de corte. A Cortag hoje tem 1.400 SKUs, está presente hoje em 12 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil, atendidos diretamente. Estamos aí com uma taxa de crescimento bastante significativa nos últimos dois anos. E assim continuaremos. Pedro, agora, quando se fala em construção civil, a multiplicidade de produtos aplicados nessa área é enorme. Além do corte que a gente viu na revestir, você tem muitos outros. Sim. Na verdade, esse é um dos propósitos e da estratégia da empresa, aumentar o seu portfólio, trazendo cada vez mais soluções, tanto para o varejista quanto para o consumidor final, para que cada vez mais ele se associe e entenda o valor que a marca tem e os produtos que a gente comercializa. Eu fico muito contente. Primeiro, por ter de volta a presença dessa feira, que é espetacular na área da construção civil, e a importante presença da Cortag, do qual falamos agora recentemente na revestir. E com um estande maravilhoso, com os produtos sendo aplicados ali, tudo que você possa imaginar sendo demonstrado na íntegra. Parabéns, viu? Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Vem para a Cortag, vem!